Estamos aqui num bate-papo com o Ronaldo Santos, ele que é o fera à frente de mistério, produções e eventos responsáveis por diversas festas que nós temos ao ar livre junto aqui ao estado de Santa Catarina. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, Vera. Mas você não foi sempre daqui? Conta tudo, vai lá. Não, não, eu sou paulista, eu moro, eu tenho o prazer de morar nesse belíssimo estado que é Santa Catarina, 17 anos, precisamente em Garopaba e a minha terra do coração já é aqui há muito tempo. Há muito tempo. Eu agora há pouco, conversando com o Ronaldo, trocando uma ideia, eu tive a noção e a ideia do porquê mistérios, produções e eventos. Quer dizer que foi uma revelação de Deus já. Isso, já desde o início. Quando Deus bota a mão e diz vai, não tem o que dar errado. Não tem erro. Exatamente, é. E ele que te deu essa dica? Pode dizer que fez uma pesquisa? Ela quer que eu conte aqui para vocês, que nós estávamos conversando agora há pouco, o porquê, onde nasceu a ideia das tendas revestidas. Eu estava contando para ela, quando nós começamos, nós começamos bem humilde, nós compramos cinco tendas usadas e lixo aqui, pinta ali, mas novo é novo, né? Até a gente quando era novo era mais bonito. Verdade, vamos falar a verdade. E então tinha ponta de ferrugem, tinha solda, tinha isso, tinha aquilo. E quando a gente começou, quando nós começamos a pegar, a ser contratados para casamento, nós tínhamos vergonha de chegar com uma tenda enferrujada. Olha aí. Entendeu? E aí nós tivemos a ideia, nós precisamos esconder esse ferruge, essa coisa e começamos a fazer alguns testes de revestimento. Ficou lindo isso. E aí começamos a perceber que a noite juntava com a lucênica, que o pessoal contrata, que monta tudo e dá uma cara de madeira, de árvore, de jardim. E hoje virou o carro-chefe nosso. Gente, é sensacional. E detalhe, agora é novinha a tenda, nem precisaria do revestimento. Ficou ainda mais bonito? É. Aquilo que era para proteger até o visual, para ajudar no visual, hoje virou moda. É, casamento é 100%, a gente mostra várias propostas, mas essa daí que é a escolhida. Gente, quando a gente veio fazer uma pesquisa aqui no litoral sul do estado de Santa Catarina, que nós temos forte um Destination Wedding, que é aquela questão dos casamentos acontecendo aqui na região, já indicaram em primeiro lugar, bom, velho, para casar nesse jardim tem que ter as tendas do Ronaldo, tem que ter mistérios, produções e eventos. Mas será? Às vezes um dia lindo, ensolarado, vai precisar, bom, por isso mesmo, já ajuda a proteger também maquiagem. Mas nós temos também aqueles dias da chuva, ou aquele dia que tem sol e chuva, não é isso, Ronaldo? É, esse é um dos pontos fortes que nos fez crescer bastante aqui na região. Hoje nós dominamos, acho que na região de Imbituba e Garopaba, vou arriscar 95% dos eventos, tem as nossas coberturas, tá? E um diferencial que a gente apostou, que eu sempre converso com a nossa equipe, não adianta a pessoa contratar uma tenda, aí dali a pouco entra vento sul, entra chuva e o cara vai embora e fala assim, ah, só joguei dinheiro fora. Não, nós temos que chegar até no máximo uma hora antes, dependendo da gravidade de vento disso, a gente chega até durante o evento, tá? Fechamos os laterais, não simplesmente amarramos, a gente pega, colocamos o bambu na calha, no piso, encapamos ele também com esse material, ficar da mesma cor, pra que a lona não fique batendo, porque também não adianta você estar jantando a coisa. Então a gente dá o pós-venda, tá? Então isso se tornou a segurança, tanto da cerimonialista, quanto da noiva, do noivo, da pousada que tá aqui e acabamos virando referência nesse sentido. Então é isso, gente, é fácil, é bonito, é prático, você não faz esforço nenhum, é a contratação mesmo, que o esforço é feito pela equipe do Ronaldo. É, exatamente. Menina, vi cinco homens pra montar, acho que essa rede, essa tenda, e linda, né? Você viu que linda? Ela tem todo um design. Tem, um design. Maravilhoso. Quem quiser entrar em contato, conferir informações pra jardins, pra corporativo, como você falou. Corporativo, praia, na sua residência, fazemos a visita técnica, sem compromisso, não cobramos nada por isso. Vamos ali, tiramos as medidas, fechou, fechou, não fechou, não nos deve nada também, tá? E nós levamos, você escolheu o lugar e nós montamos o seu evento. Gente, eu super indico, as tendas são incríveis, belíssimas, e além de tudo, não só protege, ela compõe, ela dá outro visual. Muito obrigada, Ronaldo, pela paciência. Obrigado. E eu fico muito feliz com a participação do Ronaldo aqui hoje, ele, a empresa Mistério Produções e Eventos, responsáveis pelo meu casamento, que foi um luxo, ficou lindo, e eu quero agradecer pra você. Aliás, a tenda, realmente, toda revestida, ela fica ainda linda. Parabéns. Sucesso, Ronaldo. Muito obrigado. Temos WhatsApp à disposição. WhatsApp, 48-999-41-2866, e no Instagram, arroba Alugue Tendas. Tá, sabe, né? Alugue Tendas é com o Ronaldo, e é com a equipe Mistério Produções e Eventos. Sei, sei, sei.